A lua é uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá no meu sertão A lua quando vai sair no fundo Traga a montanha, é uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá no meu sertão A beca morrida, sai da jovem e vem Vou me ver a lua quando está a sondela A beca morrida, sai da jovem e vem Vou me ver a lua quando está a sondela A lua quando está saindo, por detrás da manhã é mais solitão A terra rege uma coroa de branco, o coração é um lado, ela no meu coração A lua quando está saindo, por detrás da manhã é mais solitão